Nesse primeiro bloco de notas de 2020, nós estreamos, em parceria com a Escola de Verão em Química da UFSCar, que chega à sua quadragésima edição, uma série de entrevistas com os convidados internacionais do evento, que são referências em suas áreas de atuação. Nossa primeira convidada é a professora Christy Haynes, da University of Minnesota, nos Estados Unidos. Professor, muito obrigado por seu tempo. Obrigado por falar com vocês. É uma ótima oportunidade para mim e para o nosso público. Obrigada, Mariana. É muito bom. Você, desde o ano passado, é professora de MacKnight na Universidade de Minnesota para apoiar os limites da química analítica. Eu não acho que nosso público está familiar, ou totalmente familiar, com a ideia de qual é a química analítica, chemistry. Então, eu gostaria de começar a nos explicar como funciona, como funciona, quais são as principais questões, e também quais limites foram puxadas. Isso é um excelente question. Eu acho que, às vezes, quando as pessoas pensam sobre chemistry, elas pensam sobre organic chemistry ou inorganic chemistry, onde você faz moléculas ou materiais. Analítica chemistry é muito importante para todas as outras subfíldes de chemistry, porque o ponto é para desenvolver new measurement methods. Então, se você não conseguiu fazer isso, como você não conseguiu saber se você tem? Então, meu objetivo em analítica chemistry é, como você disse, para pushar os limites. E, principalmente, o que isso significa, é como podemos detectar pequenas de moléculas de moléculas, como podemos detectar moléculas ou atomas que são importantes. E, então, um aspecto é, talvez, desenvolvendo um novo sensor. Então, talvez, há uma doença, e você encontrou o biomarker, e você quer saber se você pode detectar. em alguém de sangue. Analítica chemistry são as pessoas que desenvolvem um novo método para medir isso. Mas, às vezes, nós também estamos desenvolvidos para outros chemistas para usar. Então, talvez alguém fez uma nova composição de material de bateria, mas não tem uma boa forma de caracterizar isso. Analítica chemistry são os que descobriram quais são os outros métodos ou quais são os outros métodos que vão te fazer. Então, analítica é realmente de analisar, de compreender o material. E você trabalha na interface de bioanalítica e biomateria chemistry. O que é isso? O que é essa interface? E quais problemas podem nos ajudar a nos resolver? Então, eu estou muito interessado em bioanalítica problemas porque a humanidade ou a ecosystem são muito importantes para nós estudar. E eles são muito complexos. Se você pensar em seu corpo e todas as moléculas e químicas que estão lá, é muito complexo. Se você pensar em um ecossistema, é muito complexo. E então, se você quiser fazer measurementos em sistemas importantes importantes, você precisa trabalhar em essas. E em termos de materiais, eu estou muito interessado em... Como eu menciono, no sensores. No sensores. Eu estou muito interessado em tecnologia. Tudo isso é em novas materiais que os chemistas desenvolvidos. E então, para mim, a interface dessas coisas... Como nós fazemos novas materiais que servem no propósito? Ou, quando nós fazemos novas materiais que servem no propósito, como eles interagam com o ecossistema? Essas são muito importantes questões, e você precisa de um cientista analítico que pode entender os materiais e o que está acontecendo com eles, e desenvolver no método para medir. Então, nós estamos em torno da interface dessas coisas. Então, em torno de tecnologia, se for sustentabilidade ou para a saúde humana, é o que me leva para estar nessa interface. E você trabalha em um novo campo, em um filme emergente, que é nanotoxicologia. Nós ouvimos muito sobre os maravilhosos da nanosciência e da nanotecnologia, mas não tão frequentemente sobre seus problemas. Quais problemas são esses? E como a nanotoxicologia aborda esses problemas, ou tenta resolver ou entender esses problemas? Isso é um muito importante question. Eu conclui que nanotecnologia tem muitos pontos positivos. Eu acho que nós vamos ter no medicinais, nós vamos ter no bateria, nós vamos ter no agricultura produtos porque de nanosciência. E então, eu acho que o potencial é grande, que é por isso que eu acho que devemos fazer. Mas eu acho que, como cientistas, temos a responsabilidade de ser proactivo sobre entender o que os unintendedem consequências de esses nanomateria podem ser. Então, é por isso que o campo de nanotoxicologia emergiu. Porque as cientistas, nós temos mais e mais nanomateria, que é ótimo, porque nós temos no aplicativo de elas. Nós não tínhamos o que nós tínhamos, se não tínhamos nanomateria, por exemplo. Então, eles são muito importantes. Mas nós também temos que pensar no endo de vida, quando você está terminando com o seu carro eléctrico, o que acontece com os nanomateria que são parte de ela? E então, isso é por isso que nanotoxicologia emergiu, é que as pessoas podem pensar, é algo diferente de nanomateria de nanomateria de uma toxicologia impactada? E a verdade é que nanomateria são importante porque elas têm diferentes química e química e química do que quando você faz o material em bulk ou quando você só tem atos. E então, se você tem no química e química e química e química e química, você pode ter no modos de toxicologia. O que eu vou dizer é que, a date, ninguém tem encontrado uma moda de toxicologia para nanoparticles que é diferente do que você encontrou para moléculas. Então, há não, você sabe, grande, red flag que diz, stop. Em fato, há muita coisa de evidência que, enquanto que nós entendemos como nanomateria muda quando eles mudam em seu corpo ou no ecossistão, nós podemos prestar a toxicologia muito bem do que nós sabemos sobre íons e moléculas e atomos já. Então, a field de nanotoxicologia é muito interessante. É começando como algo onde as pessoas foram um pouco scared. Eles pensaram, talvez nanoparticles são ruim, talvez não querem eles. E, realmente, em últimos anos, há mudançado para dizer, realmente, nós podemos entender isso muito bem, e talvez nós podemos imaginar algumas novas de aplicacións que são ainda melhor do que nós imaginamos. Então, a field tem realmente mudado para uma direção proactiva, entendendo, promovendo sustentabilidade, promovendo direção, que eu estou muito emocionada porque eu acho que significa que a gente pode fazer algo bem, que nanosciência pode fazer algo bem para as pessoas. E há já uma comunidade de pessoas estudando nanotoxicologia? Como matura é a field hoje? Há. Eu diria que a field é aproximadamente 15 anos e quando isso começou, não foram muitos chemistas em isso, mas principalmente toxicólogos, pessoas que estavam estudando a toxicidade de carcinogênios ou, você, de poluição. E, realmente, isso começou com inhalação toxicologia. Muitos preocupados com os partidos que as pessoas estão respirando de combustíveis de combustíveis, então, não são propósito de nanoparticles, isso é apenas o que um engine faz quando a gente faz quando a gente faz. Então, todos os que conhecem de inhalação toxicologia começaram a pensar sobre nanoparticles um pouco, mas não eram chemistas, então, não eram carcinogênios e não eram caracterizando super carregos e, então, você tinha pessoas que fizeram beautiful nanomaterials que realmente pensavam, oh, nós devemos pensar sobre potencial toxicologia, mas não realmente saber sobre toxicologia. Então, eles estavam tomando assais, esses experimentos que toxicologists fizeram, mas não saber muito bem, então, 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 há um descanso descanso e, então, em a couple de gente está falando e, gente tem que gente está entrando isso, então, a comunidade tem grande, é um gente tem gente tem a tem que a que a gente que gente a gente que que como colocarmos todas as informações juntos para que possamos dar mais conclusões. E ele ainda está conversando com policymakers e reguladores, que, again, cientistas não sempre fazem isso. Então, eu diria que é uma comunidade muito interessante, muito multidisciplinar, que eu amo, pessoalmente. Eu posso notar isso. E um dos seus partenhos, um dos lugares onde seu grupo interessa é o Centro de Nanotecnologia Sustainable. Eu gostaria de você agora apresentar o centro, os seus principais objetivos, e o que é necessário para ter uma nanotecnologia sustainable e nanoparticles, por exemplo. Então, eu estou muito feliz. Eu trabalho com 15 outras faculdades, de 12 outras instituições no U.S., e nós aplicamos para este grant, e é realmente o maior grantão que o Ministério Diretoria da U.S. National Science Foundation, e é para fundar o centro. Então, eu escrevi um propósito dizendo que nós queríamos entender a molécula de maneiras de como nanoparticles interact com biomolecule, para que possamos controlar a toxicidade, e o centro, então, nós temos 8 anos trabalhando, e trabalhando não é fácil. Então, nós temos o centro da U.S., que é o mesmo tamanho do Brasil. Então, imagine que nós temos 15 faculdades spread all over Brasil. E os estudantes, há 70 estudantes que trabalham com o centro across todos os grupos. Então, os estudantes têm que trabalhar juntos. E nós temos um monte de teleconferência, mas todos os estudantes do lab exchanges. Então, meus estudantes travel para California, e eles travelam para Baltimore, e eles aprendem como cada lab experimento funciona. Mas, overall, o objetivo do centro é entender, a molecular level, a chemistry level, como nanoparticles interact com biological molecules, membranes, ou cells. E, então, quando nós figuremos como nanoparticles podem ser negativamente afetando a biological system, nós queremos usar para desenvolver a nanoparticle para evitar isso. Então, nós estamos trabalhando tanto para minimizar as unintended consequências e para desenvolver todas as nanoparticles que podem ter muito interessante e sustentável aplicativos. Então, um bom exemplo que nós estamos trabalhando agora, é o meu grupo é que nós estamos fazendo silica, que é a mesma coisa que é o mesmo tipo de sand e a glass, que é silica. Mas nós estamos fazendo pequenos de silica e nós estamos fazendo a chemistry para que eles dissolve em uma forma de controlável. E quando silica dissolves, ela releases a molécula called a silicic acid. E, em fato, silicic acid é o que as plantas usam para construir as células. Então, um dos colaboradores do centro tem greenhouses. Ele é um analítico chemista, mas ele estudia plantas. E, então, nós estamos adicionando as nanoparticles para plantas. As plantas as células as células as células as células e agora, elas não vão ter a disease que compromises a crop. Então, nós não adicionamos a pesticida, que não todo mundo adiciona a pesticida, né? Então, a planta basic micronutriente para proteger a planta. Então, é um exemplo que nós estamos ativando as coisas que nós vamos ter com a global food supply. Então, é uma longa explanação da questão, mas é um grande grupo de pessoas, principalmente chemistas, um pouco não-chemistas, algumas experimentalistas, algumas pessoas fazendo theoretical e computadoras, porque é como que você trabalha com um espaço muito maior de materiais e sistemas biológicos, é fazendo um trabalho computacional, mas trabalhando muito profundamente, mesmo que nós estamos tecnicamente longe, para tentar maximizar o impacto de nanotecnologia. E, junto com o seu trabalho de pesquisa, você também tem ou faz parte em algumas atividades Então, por que é importante falar sobre ciência para o público geral, para crianças ou muito jovens, por exemplo, e especialmente hoje? Eu comecei de atividade de atividade porque não há tantas mulheres em química, e eu estava muito interessado em que isso foi de fato, e então, eu estava interessado porque eu sou uma mulher em química, eu pensava que se eu show e eu falo que eu estou se divertindo como eu estou fazendo para fazer isso. Então, eu estou muito interessado em que não está participando de ciência. Na U.S., não há muito pessoas de color que fazem ciência, não há muito pessoas de ciência, pessoas de ciência, não há muito pessoas de ciência, de ciência. minha pergunta é, por que? É porque não estávamos conversando com eles? Não estávamos por mais ideias de pessoas para melhorar científicos? Então, isso é realmente a força para me fazer. Eu também acho que é minha responsabilidade. Eu trabalho em um público instituto, que significa que eu serve o estado de Minnesota e a U.S. governo, então, eu também tenho uma responsabilidade, não só para manter o que eu conheço para mim, mas para falar com um público amplo. E meus alunos, meus alunos, meus alunos, meus alunos, meus alunos, eu acho que eles precisam aprender a fazer isso, em parte, para ter um público conhecido, que vão votar para apoiar para apoiar para apoiar a maior set de pessoas que participam. e não como você com a científica e decidiu ser um científico? Eu não estou a tipo de história, mas você sempre dizia, eu sempre queria ser um científico, eu não não nem de meus us, eu não acho que não nem 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 I didn't know any of that stuff, but I had a really great high school teacher who said, hey, you're good at chemistry, and I just wanted somebody, an adult, to say, oh, you're good at something. That's a typical story, too. Not very frequent, but it's common that we hear that teachers were so important in the life of students. It was a little rockier than that, though, because my first day of chemistry class in secondary school, my teacher did a demonstration, right? Chemistry professors often do these chemical demonstrations, and he took a big balloon, and it was filled with hydrogen and oxygen, and he lit it with a lighter, and it was this giant flame, and I was actually really scared of fire. Actually, I lived in a house that caught on fire once when I was a kid, so I was a real pyrophobe, and I was sitting in the front row because I was like the teacher's pet kind of kid who sat in the front row, and I left that classroom the first day and thought, no way. I do not want to go back. But this teacher was really great, and on the second day of class, he showed us a video where it was all about careers in chemistry, and I remember there was one little piece of the video where there was a woman scientist, and she was wearing like a hazmat suit, and she was taking samples of some toxic waste dump, and it said, this chemist is taking samples. She's going to go back to the lab and figure out how she can remediate, how she can take care of this toxic waste, and I, for me, there was this moment where I was like, oh, this is something where you can really do good. You can do something really kind of positive and powerful, and because lots of people are scared of chemistry, and they are, if you're good enough at it, and you want to do something good, that's a pretty great combination. So I'm, right, so I'm not the kid who always knew I wanted to be a scientist. If you had asked me when I was 10 or 11 or 12, I probably would have said that I wanted to be, I don't know, a linguist, or, I mean, I really like languages. I like math, but I never would have guessed chemist, but it's served me really well. There's lots of opportunities. There's lots of flexibility, right? You can be creative, but also really technical, and I get to work with students my whole life, so being surrounded by people that are in that moment where they're discovering things about themselves, and it's really great. Yeah, you seem to have a lot of fun. I do. I have a lot of fun, and then you get to do amazing things like this, right? I get invitations to come to Brazil for the first time, and, I mean, that's an adventure that I'm enjoying, but also to meet all the students here and to maybe make new collaborations. I mean, who doesn't want friends all over the world, right? That's a pretty, that's a pretty great part of this job, too. So, chemistry is really enabling for that. It's been, yeah, it's been a really good career choice for me. I think a lot more people should probably choose it. Okay, Chris, it's been a great pleasure. Thank you very much for talking to me and for being here in Brazil. Thank you. Obrigada. De nada. Esse foi mais um bloco de notas, e para quem se interessou pelo trabalho da professora Christy, pode visitar o site do seu grupo de pesquisa. A gente se vê no próximo bloco de notas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí